Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sede meu favor, Virgem Soberana, Livrai-me do inimigo Com vosso valor. Glória seja ao Pai, Ao Filho e ao Amor também, E a um só três, Em pessoas três. Em pessoas três. Diga comigo, eu te dou graça, Senhor. Eu te dou graça, Senhor. Porque tu está se levantando na minha vida. Porque tu está se levantando na minha vida. Se levanta aqui, Senhor. Se levanta, Senhor. Nesse acampamento. Nesse acampamento. Em toda Canção Nova. Em toda Canção Nova. Se levanta, Senhor. Se levanta, Senhor. Se levanta na minha vida. Se levanta na minha casa, Senhor. Se levanta na minha família, Senhor. Se levanta em todo o Brasil, Senhor Se levanta neste mundo, Senhor Se levanta contra todo o mal Levanta-se, Deus Quem faz parte do exército de Nossa Senhora aí, diga eu Quem faz parte do exército de Maria, diga eu Pela intercessão da Virgem Maria É ela que nos conduz, é ela que vai marchando a nossa frente É ela que quer mostrar para nós o rosto de Jesus Então é por isso que nós estamos rejando mais uma vez Virgem Soberana Virgem Soberana Intercedei por mim Intercedei pela minha casa Intercedei por nós nesta manhã Intercedei por nós nesta manhã Se de meu favor Virgem Soberana Livrai-me do inimigo Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Amor também Ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus Que é um só Deus Em pessoas três Em pessoas três Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Mais uma vez Levanta-se Deus É a minha oração É a nossa oração É a oração de todo cristão E daqui pra frente E daqui pra frente temos que rezar dia e noite Esta oração Então vamos lá Levanta-se Deus Levanta-se Deus Se dispersam Se dispersam os seus inimigos Se dispersam os seus inimigos Amém Assim como ela fez essa música linda Que é a nossa oração Ela vai fazer também da Virgem Maria Sede meu favor Virgem Soberana Livrai-me do inimigo Com o vosso valor Então a A nossa Cristina A Ninha, né Vai fazer também essa música Porque Eu vi que é a veia Que ela está indo E é o que nós precisamos hoje Ser incentivados a rezar Aquilo que precisamos rezar Cantando também Eu já venho pensando nisso E rezando com essa oração Há um tempo Semana passada Estava em Pernambuco E a Virgem Maria Falou isso forte no meu coração Quando eu ouvi a senhora rezando agora Eu disse Eu preciso fazer essa música Então agora Todas as minhas palestras Vão começar com esta oração Daqui pra frente É uma decisão que eu fiz Pra que o povo também reze E já tem muito demônio fugindo Batendo e retirada Daqui desse lugar Porque quando clavamos pela mãe Ele vai embora Amém? Então o tema que me ofereceram Pra esta palestra Libertos dos males Que advém do pecado Então se você quer viver Se você quer estar sempre na terra prometida Sem querer estar voltando sempre na terra da escravidão Que é o Egito Deus É preciso que você faça Esse compromisso com Deus É preciso que você faça A sua escolha É a liturgia de hoje Maravilhosa Eu já fui a missa cedinho Às seis horas Então a leitura de hoje A liturgia de hoje Vem dizer isso pra nós Então Deus nos dá A graça da escolha Da liberdade E muitas vezes Nós pagamos um preço muito alto Porque não sabemos escolher Ou escolhemos mal Ou escolhemos errado Então Mas temos a liberdade de escolha Então Deus não nos manda os males Ao contrário Ele quer retirar de nós Os males E às vezes os males acontecem Por causa das nossas escolhas Então precisamos ter o Espírito Santo Agindo Movimentando dentro de nós Para que possamos fazer Boas escolhas Amém? Então Você escolhe a vida Ou a morte? Está muito fraquinho, hein gente? Você escolhe a vida Ou a morte? Amém? Parece que tem um monte de gente Aí do lado da morte Você escolhe a liberdade Ou o exílio Será que é de verdade O que vocês estão falando? Quanta gente Ama ser escravo E está toda hora Lembrando do Egito Da terra da escravidão Então Liberdade Liberdade Ou exílio? Liberdade Eu estou resumindo a liturgia de hoje Olha Obediência Ou desobediência? Ah Mas isso é duro, hein? Obedecer Não é nada fácil, hein? Será que realmente Nós preferimos a obediência Do que a desobediência? Vou falar de novo Porque eu não ouvi O povo da arquibancada A obediência Ou a desobediência? A obediência Vamos ver o povo Do lado de cá A obediência Ou a desobediência? A obediência Obedecer a Deus É andar na bênção Obedecer a Deus É ter saúde Obedecer a Deus É caminhar na graça Obedecer a Deus É não cair na tentação dos males Do pecado e da morte Bênção Ou maldição? Bênção Vamos ver essa turma aqui Vocês escolhem a bênção Ou a maldição? A bênção Então fala para quem está do seu lado Eu quero a bênção Eu quero ter uma vida abençoada Eu quero ser uma bênção para os outros Eu sou uma bênção para a minha família E assim eu serei liberto De todos os males da vida presente Vamos aplaudir Jesus Em Êxodo 23, 25 Aqui na palavra de Deus Fala Servireis Servireis pois O Senhor vosso Deus E Ele abençoará o vosso pão E a vossa água E eu tirarei do meio de vós As enfermidades É uma promessa É uma promessa É uma promessa gente De Deus E um compromisso firmado Com cada um de nós Olha Servireis pois Ao Senhor vosso Deus E Ele abençoará o vosso pão E a vossa água E eu tirarei do meio de vós As enfermidades As enfermidades As enfermidades é decorrente então Do pecado Porque o salário do pecado é a A morte Então precisamos o que? Ter horror ao pecado Quanto mais pudermos tirar o pecado Da nossa vista Dos nossos olhos Desmascarar o pecado Então O Senhor está dizendo Que vai tirar do nosso meio As Enfermidades Isso é promessa gente Até aqui o Senhor nos ajudou É verdade ou não é? Até aqui o Senhor nos ajudou É verdade ou não é? Fala para quem está do seu lado Até aqui o Senhor me ajudou Eu não sei o que seria de mim Se não fosse a ajuda do Senhor Ele vai nos ajudar muito mais neste acampamento Aplauda essa promessa Ele vai nos ajudar muito mais Aqui nesse acampamento Nesse final de semana Que é o único Que é especialíssimo Para cada um de nós Esperado Trabalhado Planejado Por cada um de nós Para vir a canção nova Fazer esse acampamento É verdade ou não é? É Então Cuide bem do seu corpo Pois é templo do Espírito Santo de Deus Não abuse da sua liberdade Porque se você não observar a sua liberdade Não cultivá-la Não preservá-la Você vai acabar sendo um escravo E nós não nascemos para ser escravos Porque o Senhor já nos libertou E nos arrancou da morte E nos trouxe nova vida Então evitar o pecado Evite o pecado Viva a graça de Deus Viva a graça de Deus Fora E fora o pecado Para que você possa viver na bênção Na graça O pecado O pecado traz consequências Maléficas Desastrosas Não só para você Não só para mim Mas o pecado Ele é pessoal Comunitário E Social É uma cadeia O pecado é o horror Que nos rouba Da graça de Deus Da bênção O pecado traz Muitas consequências Tanto para o corpo Quanto para A alma O espírito Não é? É preciso retirar Então essas obras Das trevas Que estão dentro de nós Minha gente Nós temos inimigos Inimigos que estão Dentro de nós E os inimigos que estão Fora de nós Os inimigos que estão Fora de nós Sempre e às vezes E sempre Pode estar influenciado Pelo mal Mas os inimigos de dentro São nossos São os piores E você precisa se livrar deles Como fala em Gálatas A fornicação O adultério A libertinagem A idolatria Os ciúmes Os ciúmes O ódio A vingança O ressentimento A mágoa A ambição As discórdias Partidos Bebedeiras Tudo isso Temos que começar A trabalhar Esses inimigos Da nossa salvação Que estão dentro De nós Tudo isso Deixa o corpo E a mente A alma E o espírito Enfermos Doente Você está doente E não sabe E não toma O remédio Jesus é o médico E o remédio Ao mesmo tempo Então precisamos Correr Mais do que nunca Porque os tempos São urgentes Os tempos Urgem E precisamos Correr 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 Quanto tempo Então pare de tomar Esse veneno Ou estes venenos O filho de Deus Não esqueça Disso jamais Deus tem Bilhões De bênçãos Para você E neste ano O amor A alegria A paz A paciência Tudo isso São as obras Do espírito Que precisam Ser trabalhadas Dentro de nós Minha gente É um trabalho A cura Ela é sempre Um processo Em quanto mais Eu vou Me encontrando Com Deus Quanto mais Eu vou me aproximando De Deus Quanto mais Eu me aproximo De Jesus Da cruz Olhando para Ele Essas coisas Vão saindo Da gente A gente vai Essas coisas Vão perdendo Força Quanto mais Eu participo Dos sacramentos Quanto mais Eu participo Da Eucaristia Da Missa Quanto mais Eu me confesso Quanto mais Eu rezo Mais eu vou Ficando parecido Com Deus Com Cristo Então Jesus Curou muitos Doentes E das mais Diferentes E complicadas Enfermidades Mas o lindo É esse Que Jesus Nos faz Essa promessa Que está em Êxodo 23 25 Servireis Pois O Senhor Vosso Deus E Ele Abençoará O vosso pão E a vossa Água E eu tirarei Do meio De vós As Enfermidades Está vendo A doença De onde vem Veja E o texto Que me deram Para pregar Como tema O salmo Fala Da brevidade Da vida Disse Comigo Mesmo Velarei Sobre Os meus Atos Para não Mais pecar Com a língua Porei Um freio Em meus Lábios Enquanto O ímpio Estiver Diante De mim Fiquei Mudo Mas Sem Resultado Porque Minha dor Recrudeceu Meu coração Se abrasava Dentro De mim Meu pensamento Se acendia Como um fogo Então Eu me pus A falar Fazei Me conhecer Senhor O meu fim O número Dos meus dias Para que eu veja Como sou Efêmero A largura Da mão Eis a medida Dos meus dias Diante De vós Minha vida É como Nada Todo homem Não é Mais Que um sopro A vida É como Um sopro E eu estou Vivendo Essa realidade Hoje Eu tenho A minha família Agora Velando O corpo Do meu irmão Que faleceu Ontem Hoje O enterro Será As 15 horas Então eu Sonhos Eu não quis Trazer Transtorno Para a equipe De eventos De sair Assim Também a minha irmã Estava aqui Para Participar Desse acampamento Então ontem Nós arrumamos O carro Ela foi Para casa E eu Fiquei Porque eu Tinha um Compromisso Com Deus A primeira Coisa A segunda Porque eu Tenho fé Em Deus Eu creio Na ressurreição Terceira Coisa Porque eu Fui ver O meu Irmão Em vida Duas Semanas Atrás Eu dei Uma passada Em casa Estive com ele Conversei com ele E conversamos E eu Vim embora E na minha casa Tem cinco doentes Mas Ele Estava mais Debilitado E faleceu Ontem Às 15h30 E o enterro Será hoje Às 15h Então Eu me uno A vocês Para dizer A vida É como Um Um sopro Que é o homem Senhor E é Uma realidade Difícil Porque não Faz parte De nós Você vê Um querido Seu Estirado Inerte Num caixão Por isso Que é preciso Ter fé Fé E esperança Em Deus E o Senhor Já está curando Aqui muitas Pessoas Que tem Sentimentos De perda Que carrega Um luto Dentro de si Nós temos Que entregar Nas mãos Do Senhor A vida É como Um sopro E entregando Nas mãos Do Senhor E cada vez Mais se Aproximando Dele Nós vamos Começar A Entrar No mistério Dessa Passagem De cada um De nós Nesse mundo O Senhor Quer fazer Da nossa vida Uma libertação Plena Abrindo os olhos Dos cegos Retirando Retirando Os cativos Dos cárceres Lutemos Contra as ocasiões De pecado Ele não quer Que continuemos Cativos Sujeitos Ao mal A uma Prisão Interior E as vezes Não estamos Atrás De uma Prisão De grade Mas estamos Aprisionados Por dentro E por fora Peça Neste Acampamento A graça Dessa Libertação De tudo Que te Torna Cativo Escravo Sobretudo O pecado Lutemos Contra essas Ocasiões Por Cristo Quer nos Libertar Das trevas Do passado Das prisões Do presente Para que Caminhemos Livremente Para o futuro Porque o nosso Lugar É onde? É lá O nosso lugar Você tem lá A sua morada Jesus disse Eu vou E vou preparar Para vocês Um Um lugar Esse lugar Está no nosso Aguardo Graças a Deus O meu irmão Já foi Já foi Parentes Aí De muitas Pessoas Como também A minha mãe Já foi Há muito tempo Outros Já foram E precisamos E precisamos Um dia Também Iremos E pode Ser Hoje Pode Ser Amanhã Pode Ser Depois de Amanhã Pode ser Daqui Uma Hora Pode ser A noite E se E se o senhor Chegar Agora Ele quer Nos Libertar De tudo Que nos Torna Cativos Amarrados E as As vezes Meus irmãos Estamos Cativos De coisas Pequenas Até Não vale A pena Ontem Eu dizia O que é Adorar Eu quando Me consagrei A nosso senhor Que eu Deitei No chão Não deitei Diante De uma Um fantasma Não Eu não fiz A minha consagração Para um Fantasma O padre Duarte Lara Quando ele Deitou No chão No seu Sacerdócio Na sua Ordenação Não foi A uma A uma Imagem Mas ao Cristo Vivo Jesus Vivo E Ressuscitado Então Eu estava Explicando Onde o ato De adorar Não ter Medo Porque o senhor Não é uma Coisa longe De nós Mas ele É presente E isso Que confundia A cabeça Dos seus Discípulos Como eles Eles iam Entender Que Deus Estava Na cruz Que Deus Ia passar Pelo sofrimento E a morte Eles Não entendiam O povo Não entendiam E hoje Continua Uma multidão Não entendendo Nada Pois eu Estou dizendo Para você Quando nos Consagramos Quando fazemos Um compromisso Com Jesus Quando Comungamos Quando Celebramos E quando Louvamos Quando Nos prostramos E Adoramos O senhor Vivo Ressuscitado Como está No céu Ele Ele Se faz Presente Entre Nós Ele Está No Meio De Nós Não é Um Deus Lá longe Nem Ausente E ele Não quer Que você Seja Uma Pessoa Escrava Muitas Vezes Estamos Fechados No Pecado Do Egoísmo Perdidos No Barulho Do Mundo E o Senhor Diz Eis Que Estou A Porta E Bato Eis Que Estou A Porta E Bato Se Você Abrir Eu Entrarei Acolher Jesus É Experimentar O Que Lázaro E as Suas Irmãs Marta E Maria Experimentaram Pois Eram Amigos A Lepra Levou Lázaro A Morte E Jesus Ressuscitou Marta Era Casada Com Simão Que Também Era Leproso Maria Era Um Nome Comum Na Época Por Isso Muitos Confundem Maria De Betânia Maria Com De Betânia Irmã De Marta Foram Expulsos Os Sete Demônios Se Sete Significa O Máximo De Pecado Ela Era Uma Mulher Completamente Perdida Do Ponto De Vista Humano Pois Vivia Mergulhada No Pecado Ela Era Prostituta Mas Não Uma Prostituta Comum Era Prostituta De Leprosos Então O Leproso Não Podia Chegar Perto De Ninguém Era Abandonado Mas Existiam Algumas Mulheres Que Para Sobreviver Atendiam Sexualmente Os Leprosos Contudo Um Portador Da Ranceníase Da Lepra Por Causa Da Doença Perde As Funções Olfativas E Por Isso Que Maria Necessitava De Muito Perfume Para Atraí-los Mas Quando Ela Se Encontrou Com Jesus Naquela Experiência Da Ressurreição Do Seu Irmão Senhor Se Tivesse Estado Aqui O Meu Irmão Não Teria Morrido Jesus Disse Para Marta E Disse Também A Maria Ele Ressuscitará Marta Era Conhecedora Da Sagrada Escritura Ela Disse Eu Sei Senhor Na Ressurreição Do Último Dia E O que Jesus Disse Marta Se Tu Creres Verás Está Muito Baixo Hein Gente Se Tu Creres Isso Fala 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 Quem Está Do Se Você Acreditar Você Vai Ver A Glória De Deus Se Você Acreditar Você Verá A Glória De Deus E Nunca Mais Você Vai Querer Ficar Cativo Nunca Mais Você Vai Querer Ficar Escravo Porque Aquele Que Libertou Que Ressuscitou Lázaro Está No Meio De Nós Está Aqui Aquele Que Cura Aquele Que Liberta Não Somos Nós Que Viemos Aqui E Fazemos Alguma Coisa Mas É Jesus O Senhor Nós Somos Os Burrinhos Apenas Mas Quem Faz É O Senhor Então Cristo Carregou Nossos Pecados No Seu Próprio Corpo Sobre A Cruz Afim De Que Mortos Para Os Pecados Vivamos Para Justiça E Por Suas Feridas Nós Fomos Está Fraco Curados Graças Graças As Suas Feridas As Suas Chagas Eu Me Perguntava Mas Se Jesus Ressuscitou Por Que Ele Tem Ainda A Chagas Que Aconteceu Na Crucifixão Lá No Meu Tempo Atrás E Eu Fui Tendo Essa Resposta Jesus Deixou As Chagas Para Que Nós Continuássemos Sendo Curados E Colocássemos Sempre As Nossas Pequenas Chagas Nas Chagas De Nosso Senhor Jesus Vocês Entenderam Você Está Perdendo Tempo De Ficar Carregando Ferida Você Está Se Machucando Mais Carregando Doenças Se O Senhor Tomou Sobre Si As Nossas Doenças As Nossas Enfermidades Entrega A Ele Coloca Em Suas Chagas Para Isso Tem A Chaga Do Lado A Chaga Das Mãos A Chagas Da Cabeça A Chagas Dos Ombros A Chagas Dos Joelhos A Chagas Dos Pés E Eu Tenho Feito Experiências Incríveis Com A Oração Nas Chagas De Jesus É Onde A Gente Tem Que Reclinar Colocar A Nossa Dor Trazer Os Nossos Fartos Então A Atitude De Maria De Betânia É De Arrependimento Uma Confissão De Todo Seu Passado Porque O Passado Gente Ele Só Tem Serventia Se A Gente Viver Bem O Presente O Passado Só Tem Serventia Se A Gente Repará Lo E Como É Que A Gente Repara O Passado Vivendo Bem O Presente Sem Ficar Preocupado E Fissurado Com Dia De Amanhã Porque O Hoje É De Jesus Então Viva Intensamente Esse Acampamento Viva Intensamente As Orações Que São Feitas E Mais Ainda As Pregações Que São Feitas Aqui As Instruções Por que Se a gente Vai amar O que Não Conhece Não Só Podemos Amar Aquilo Que Conhecemos Então A gente Vai Entendendo Vai Esclarecendo Uma Luz Vai Entrando Em Nós E A gente Começa A Perceber Claramente Que É Nele E Para Ele Tudo Quebrar Sempre O Nosso Vaso De Perfume Que Nos Faz Lembrar O Passado Arrancar Sempre O Pecado Cada Vez Mais Pela Raiz Para Que A gente Vai Sendo Santificado Nas Chagas De Nosso Senhor Então De Pior Prostituta Ela Tornou-se Grande Discípula Mas Ela Teve Coragem De Renunciar De Se Desnudar Quanto Mais A gente Se Aproxima De Jesus Mais A gente Vai Tendo Vontade De Se Desnudar De Tirando Aquilo Que São Amarras Aquilo Que Nos Torna Cativos Aquilo Que Nos Faz Tristes E É Assim E O Senhor Vai Fazendo De Nós Novas Criaturas Vai Nos Renovando Eu Vejo Que Quando Acaba Os Acampamentos Quanta Gente Chega Aqui Assim Curvado Com Uma Cara Tão Tensa Com Por Causa Dos Problemas Por Causa Das Situações Por Causa De Tudo Quando Acaba O Campamento Parece Que Uma Luz Parece Não Realmente Uma Luz E Você Tem Força Para Voltar Para Casa Tem Força Para Recomeçar É Verdade Ou Não É É Assim Minha Gente Vai Deixando Aqui Nas Chagas De Nosso Senhor Tudo Aquilo Que Precisa Ser Deixado Então Escolhe Se Você Quer Viver Na Terra Prometida Porque Jesus Conquistou Essa Terra Para Nós Estamos Aqui Na Terra Prometida Nesse Mundo Se Estar Nessa Terra Se Você Quer Estar Nela Você Precisa Trocar Você Precisa Escolher Deixar O Exílio A Vida Ou A Morte Você Escolhe A Vida Ou A Morte A Vida Eu Quero Bem Forte Agora Você Escolhe A Vida Ou A Morte Você Escolhe A Liberdade Ou Exílio Você Escolhe A Obediência Ou A Desobediência A Benção Ou A Maldição A Benção Então Eu queria Como Meu Tempo Já Findou Eu queria Chamar O Padre Duarte Lara Que Eu queria Que O Senhor Fizesse A Benção Dos Números Porque O Ironia Vai Entrar Rezando Mas Para Dizer Que Essa Benção Está Aqui Qualquer Acampamento Desse Eu Aprofundamento Eu Vou Explicar O Que Essa Benção Tão Linda De Números Mas O Padre Duarte Pode Falar E Dar A Nós Essa Graça Fique Em Pé Para Que A Gente Possa Viver Em Números É Deus Te Dê A Graça E A Benção Dá Um Minutinho Aí Eu Não Sei De Coro Então Posso Errar Alguma Palavra É Isso Aí Se A A Benção De Números Por Favor A Minha Bíblia É Muito Pequena E Eu Tomei A É Números Números Mas que é Seis Né Já Vou No Quarto É Uma Benção Especial É A Palavra De Deus É A Libertação Para Você Que Se Encontra Cativo Amarrado Algemado O Senhor Te Abençoe E Te Guarde Amém O Senhor Te Mostre A Sua Face E Conceda Te A Sua Graça Amém O Senhor Volva O Seu Rosto Para Ti E Te Dê A Paz Amém Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos aplaudir Respira Agora Respira Fundo Respira Fundo Agora E veja que o ar já mudou E que o Espírito Santo já está agindo aqui no meio de nós Amém 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 Aplauda mais forte o Senhor e cante ao teu Deus Aplausos Chuva de bênçãos Derrama 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 Chuva Chuva de bênçãos Derrama Chuva de bênçãos Do céu Chuva Chuva De bênçãos Derrama Eu quero ouvir você cantando com a sua alma Vou me entregar Vou me entregar Vou me enxergar Vou me enxergar Nessa chuva de graça e de paz e misericórdia Solte a tua voz Solte Essa explosão vulcânica do Espírito de Deus Que está dentro de você Para que seja destruída toda a raiz Dos males proveniente do pecado Egue o braço mais alto que você puder Isso Você que está aqui Você que ora pelo sistema Canção nova de comunicação Deixe Deixe fluir o grito do Espírito Una-se Aos anjos que no céu dão glória a Deus Nesta hora em que os ponteiros estão dirigidos para o céu Toda oração sobe ao céu Deus escuta o teu clamor Senhor igreja E agora coloca a sua mão sobre o ombro de quem está à sua esquerda E diga comigo Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pelas suas santas chagas Pelas suas santas chagas Pelo sangue preciosíssimo Pelo sangue preciosíssimo Pelo poder da palavra Pelo poder da palavra Que nos dá a garantia Que nos dá a garantia Imporão as mãos aos enfermos E eles serão curados E eles serão curados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja agora Seja agora Dessecada Exterminada Exterminada Toda raiz maldita Toda raiz maldita De pecados De pecados De idolatria De idolatria De satanismo De satanismo De seitas diabólicas De seitas diabólicas Seja disperso agora Seja disperso agora Todos os inimigos Da tua vida Todos os inimigos Da tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu ordeno agora Eu ordeno agora Pela imposição das mãos Pela imposição das mãos Revisto você Revisto você Revisto a tua família Revisto a tua família Com a couraça Do sangue de Jesus Com a couraça Do sangue de Jesus Para que seja extinguido Para que seja extinguido Destruído Destruído Toda a ação maligna Toda a ação maligna De doenças espirituais De doenças espirituais De doenças físicas De doenças físicas Proveniente do pecado Proveniente do pecado Que você possa ter praticado Que você possa ter praticado Ou que alguém da tua família Dos teus antepassados Dos teus antepassados Praticaram 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 E não confessaram E não confessaram Não se arrependeram Não se arrependeram Receba agora Receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus A libertação A libertação Que seja destruída Que seja destruída Toda a maldição Toda a maldição Genética Genética Hereditária Hereditária Biológica Biológica Toda a doença Toda a doença Da corrente sanguínea Da corrente sanguínea Toda a bactéria De infecção Toda a bactéria De infecção Toda a célula cancerígena Toda a célula cancerígena Toda a doença Toda a doença Incurável Incurável Degenerativa Desapareça Desapareça Da tua vida Da tua vida E canta mais uma vez Vou me entregar Vou me entregar Vou me enchargar Nessa chuva de graça De paz E misericórdia Só as mulheres Mulheres vão me entregar Vou me entregar Vou me enchargar Nessa chuva de graça De paz E misericórdia Eu quero ouvir os homens Junto com o ministério Homens vão me entregar Vou me entregar Vou me enchargar Nessa chuva Nessa chuva de graça De paz E misericórdia Toda a igreja Pela libertação Da nossa nação Vou me entregar Na nossa casa Na nossa cidade Vou me enchargar Nessa chuva de graça De paz E misericórdia E solta tua voz Deixa, deixa, deixa a explosão carismática Acontecer na sua vida Você é um ministro A autoridade de Deus Está sobre você Pelo seu batismo Pela sua renúncia Pelo poder da palavra de Deus Em nome de Jesus Ondele agora Que o inferno se cabe Que as muralhas caiam Que as correntes Sejam arrebentadas Que as prisões se abrem Que os milagres se manifestem E agora estenda as suas duas mãos para frente Isso Você é um combatente Diga, eu sou um combatente Eu sou um combatente Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Mesmo enfermo Mesmo enfermo Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Mesmo na prova Mesmo na prova Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Quem tinha decretado a minha derrota Quem tinha decretado a minha derrota Vai se arrepender Vai se arrepender Porque a glória de Deus está sobre mim Porque a glória de Deus está sobre mim Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Eu sou um combatente Eu sou um combatente E a palavra de Deus diz, se um só orar, na fé, Deus agirá. Imagine um exército de milhares de pessoas orando ao mesmo tempo. Imagine, pega seus braços, você é mesmo um guerreiro, sim ou não? Qual é o seu nome, soldado? Qual é o nome da belícia que está aqui? Diga comigo, com minhas mãos levantadas, em nome de Jesus, eu oro agora, pela minha casa, pela minha família, pela minha cidade, pela minha nação, pela minha igreja, em nome de Jesus, pelas suas chagas, pela sua chagas, pelo seu sangue, pelo seu sangue, satanás, 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 saia da minha casa, saia da minha cidade, saia da minha cidade, saia da minha nação, saia da minha nação, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, A minha voz não pode ser mais alta do que a sua Um exército tem mais força Do que um combatente sozinho Sozinho nós nos tornamos presos Impotentes Facilmente o inimigo nos seduzirá Devido a fraqueza da nossa carne A debilidade do nosso pecado Mas juntos, juntos de São Paulo Nós somos mais que vencedores Com seu braço erguido É uma batalha, vai Vai orando pelo impossível da sua família Vai orando pelo impossível da sua cidade Para que seja exterminada toda a raiz maligna Do pecado Dos trabalhos Dos despachos feitos nos terreiros Nas encruzilhadas Nos cemitérios Dos sacrilégios Dos pactos De sangue De animais e de pessoas feitas a satanás Valdenando agora Em nome de Jesus Que seja desfeita toda a raiz Toda a brecha E que a tua casa seja verdadeiramente livre Que a sua cidade seja libertada agora Que a nação brasileira A nação de Portugal Que está aqui representada pelo Padre Duarte Lara Que as nossas nações sejam livres agora Vai entregando o deserto da tua cidade O deserto da tua casa O deserto da tua nação Que causava aquele mal Aquela enfermidade Aquela situação impossível Entregue pro Senhor agora E diga Vai chover Senhor Vai chover Senhor Vai chover Vai chover sinais Vai chover prodígios Vai chover milagres E libertações Senhor Faz chover Senhor Vai chover Chuva de misericórdia Vai chover No deserto No deserto Do meu coração Vai chover Senhor Vai chover Chuva de misericórdia E agora como embaixador da tua casa Da tua cidade Da tua nação Diga Vou me entregar E entregue todos os impossíveis Sem mais apego Sem mais dúvida De que o Senhor Agirá Creia Verdadeiramente Se tu és um combatente Se tu és um guerreiro A tua oração Chegou ao coração de Deus E verdadeiramente Tu és combatente Verdadeiramente Tu és um guerreiro Uma guerreira Força Vou me entregar Vou me entregar Vou me entregar Vou me enchar Nessa chuva Nessa chuva de graça De paz E misericórdia Mais alto, igreja Vou me entregar Vou me entregar Vou me entregar Vou me enchar Ainda estamos prisioneiros Ainda estamos prisioneiros Ao pecado Ainda estamos prisioneiros Aos hábitos As manias Que são contrários A sã doutrina De Deus Muitas vezes Queremos Fazer Deus Nosso empregado Queremos Ter atitudes Até ministrar Orações Que Não surtem Efeitos Porque Estamos prisioneiros Aos hábitos Antigos Ore por você Ore pelo teu impossível Agora Abra a boca Guerreiro Abra a boca Combatente E ordene Que o mal Se retire Da tua vida Ordene Que seja agora Queimado No fogo Do Espírito Santo Toda a raiz Do pecado Toda a raiz Da doença Toda a raiz Da infidelidade Da dureza Da falta de fé Vai Eu não estou ouvindo A tua oração Eu quero ouvir A tua oração Força Agora é com você Não depende de ninguém É um diálogo teu Com Deus Santo Agostinho Diz que A oração É uma junção De dois sedentos Nós Nós que temos Nós que temos sede Do amor de Deus E Deus Que tem sede De nos amar Ore para sentir-se Amado Curado Libertado Santificado Restaurado Pelo infinito Pelo infinito Amor de Deus E diga comigo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Alma da minha alma Alma da minha alma Eu te adoro Espírito Santo Espírito Santo Vida da minha vida Vida da minha vida Eu te amo Eu te amo Quero fazer uma aliança De amor Quero fazer uma aliança De amor Quero ser possuído Por ti Quero ser possuída Por ti Derrama teu fogo Derrama teu fogo Quero sentir o teu fogo Queimar Quero sentir o teu fogo Queimar Todo o mal Todo o mal Toda a miséria Toda a miséria Que estava em mim Que estava em mim Desde a minha concepção Desde a minha concepção Gestação Gestação Nascimento 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 Até o dia de hoje Quero ver o teu fogo Queimar Quero ver o teu fogo Queimar Toda a raiz maldita Toda a raiz maldita Que trago dos meus Antepassados Trago dos meus Antepassados Pela minha genealogia Pela minha genealogia Pela minha árvore genealógica Pela minha árvore Quero ver você Queimar agora Espírito Santo Quero ver você Queimar agora As raízes malditas As raízes malditas da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, até a décima geração ascendente, livrando-me agora, de todo o mal, e concedendo-me, um novo Pentecostes, com carismas, com unção, como concedeu a Pedro e Paulo, a todos os santos, como concede a tua igreja até hoje, por isso eu declaro agora, levanta-te igreja de Jesus Cristo, levanta-te igreja de Jesus Cristo, toma posse, toma posse, das palavras dos lábios, do teu fundador, eu, as portas do inferno, as portas do inferno, jamais prevalecerão sobre ti, jamais prevalecerão sobre ti, sim, eu tomo posse dessa verdade, sim, eu tomo posse dessa verdade, eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo, as portas do inferno, jamais prevalecerão sobre mim, não porque eu sou digno, nem merecedor, mas por causa da palavra de Jesus Cristo, retira-te espírito mentiroso, retira-te espírito mentiroso, tu tinhas mentido a meu respeito, mas agora eu assumo a verdade de Jesus Cristo, mas agora eu assumo a verdade de Jesus Cristo, tu não tem poder sobre mim, eu sou igreja, eu sou o templo vivo do Espírito Santo, eu sou o templo vivo do Espírito Santo, Força igreja, força, vai dentro dos seus braços, Deus está curando, Deus está libertando a muitos nesse ato, é um ato profético, é um oráculo, é uma graça sobrenatural de Deus, vai além do que você foi até hoje na oração, abre a tua boca, profetiza a vitória de Deus, e agora, abraça o teu corpo, feche teus olhos, respire profundamente, visualizem Jesus, chegando neste lugar, como chegou naquele dia, memorável, onde os apóstolos e Maria estavam reunidos no cenáculo, ele adentrou e disse, deixo-vos minha paz, dou-vos minha paz, receba a paz de Deus, e soprou sobre eles dizendo, recebem o meu Espírito, 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 Receba 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 o batismo no Espírito E seja agora Livre De toda a possessão Do mal Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Aplauda o Senhor e canta Vou me entregar Vou me entregar Vou me enchargar Nessa chuva De graça, de paz E misericórdia Se entrega meu irmão Vou me entregar Tira o pé do chão Só para o pai Vou me enchargar Nessa chuva De graça, de paz E misericórdia Chuva 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 De graça, de paz E misericórdia Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play